Olá galerinha do YouTube, vamos continuar nosso sistema de armas do Gradius né, no Mega Driver, no Vex, a gente deixou assim o cenário, o escudo, a gente vai fazer agora as demais armas né, temos aqui o Double, o Laser, o Variáveis né, o Missile, beleza, e o escudo ali né, vamos fazer também o Power Up, que vai ser o nosso crédito aí para pegar as armas, temos aqui também o Speed, o Speed vai começar com 1 né, que vai ser a velocidade em que a nave vai estar se movimentando, vamos colocar também um registro do tempo do jogo né, vou chamar aqui de Time Game, para a gente poder estar executando os eventos conforme o tempo, beleza, vou criar o sistema aqui de texto para a gente poder exibir o nosso Timer, a gente vai pintar aqui na primeira paleta, Ink 1, vamos posicionar o texto lá em cima, centralizado, e é só exibir a variável Time Game né, aqui eu vou colocar Time Game mais mais, ele vai estar contando, beleza, com 18 ali, centralizado, jóia, jóia, está o nosso tempo aí correndo, bom, agora a gente vai controlar a nossa nave né, ela está estática ali parada, vamos criar a funçãozinha aqui de controle, vou chamar ela aqui, vou chamar de Joy, a gente já fez isso em outros tutoriais, mas dessa vez vai ter algumas diferenças né, vamos estar verificando se alguma tecla do controle foi pressionada, com a função JoyPatch, vamos passar a direção para 1, vai ser a nave na sua posição normal, ela está subindo né, vamos testar para ver, já é a joia, a nave na sua posição normal, vou colocar o 2, ela descendo, etc, a gente vai fazer isso com o controle, ok, então aqui vai ser o seguinte, sempre né, se caso eu pressionar o botãozinho representado pelo K0, se a posição Y da nave for maior que 10, para ela não sumir né, no canto, então ela vai estar voltando, nave Y menos igual ao Speed, a nossa velocidade lá, menos igual a 1, vamos passar a direção para 0, ela vai estar subindo, vamos fazer o mesmo para as demais posições né, no caso se pressionar para baixo, que é o K1, e a nossa nave for menor que 176 né, ela não desceu o máximo lá, a gente vai estar descendo a nave, nave Y mais igual ao Speed, ok, a direção vai ser igual a 2, a nave descendo, 0 descendo, 2 é subindo, e 1 ela indo para frente, vou colar aqui para a esquerda e para a direita, que é o K2, tem que ser maior que 8, e o K3, que é para a direita, o NX tem que ser menor que 290, ok, vamos testar para ver, jóia, 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 nossa navinha subindo, descendo, para frente, para trás, é isso aí, ok, vai ficar aqui todos os cantos né, os limites, jóia, 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 bom, agora vamos continuar né, vamos tirar o escudo, e aumentar o Speed aqui, deixar ela mais rápida, jóia, jóia, funcionando aí nosso sisteminha de Speed, beleza, beleza, mas você vai ter que pegar esse Speed né, a gente vai começar com, a nave vai começar devagar, aqui embaixo a gente vai fazer o nosso sisteminha de Tiro, caso o Tiro X for maior que 330, aí a gente vai estar voltando o Tiro junto com a nave né, Tiro X igual a nave X mais 12, para poder ajustar, Tiro Y igual a nave Y mais 5, um pouquinho para baixo, beleza, vamos aqui no menu de armas, vamos estar movimentando o nosso Tiro, vai ser a ARM 0 né, a 0 é o nosso Tiro simples, vai se movimentar pelo TX mais a Screen, e o TY mais a Screen, o nosso Tiro simples, beleza, deixa eu criar a variável TX e TY aqui, do tipo inteiro, vamos testar, Jóia, Jóia, está tirando aí, só que ela está tirando sozinha né, Belezinha, aqui eu vou colocar se o TX for maior que 330, e também se eu pressionar né, o nosso K.4, que é o botãozinho de Tiro do Mega Drive, vou levantar aqui, aí sim ela vai atirar né, testar, agora sim está atirando, só que apareceu um bugzinho aqui ó, eu vou começar, o pessoal vai ver o Tiro passando ali ó, beleza, isso não pode acontecer, então a gente vai empurrar o Tiro lá para frente logo no começo do jogo, aí ele não vai passar por ali né, TX igual a 330, beleza, agora não aparece mais, bacaninha, funcionando aí, nosso timer contando, o tempo para os eventos, todos, vou criar as variáveis para os demais tipos de armas né, MX, TX, MY, DY, que é o Double né, Double e o Missile e o Tiro normal, o laser é o mesmo Tiro normal, a gente só troca o gráfico, bom, vamos para condições aqui, para poder ele trocar de Tiro, se caso o laser for zero né, não estou no laser, e o Double também for zero, eu não estou no Double, então ele vai exibir o Tiro normal, ok, else if, se eu estiver no Double, eu quero que exiba o Double, como o Tiro normal, ele também vai simbolizar o Double quando ele está indo para frente né, Double horizontal, ali também vai ter o laser, vou estar exibindo o Double vertical e o Tiro normal, horizontal, eu vou estar escondendo o laser, o laser vai estar com zero, vou fazer a mesma coisa para o laser aqui, vou esconder o Tiro normal e o Double vertical, e vou exibir somente o laser, ok, para poder o Tiro não parar no meio da tela, vamos testar aí, já já, nenhum erro, bom, agora vamos fazer o sisteminha, para poder controlar os demais Tiros também, aqui eu estou lançando o Tiro né, Tx mais igual a 8, ele está andando para frente, então vou colocar aqui lançando o Tiro, vou fazer a mesma coisa para o Míssel, lançando o Míssel, e vai ser, se a posição do Míssel for menor ou igual a 300, então, eu vou estar empurrando o Míssel para frente, Mx mais igual a 1, e o My mais igual a 2, é, o Míssel vai estar descendo a velocidade maior do que ele vai estar indo para frente, então ele vai cair, vamos fazer a mesma coisa para o Double né, o Double ele vai atirar para cima e para frente, a gente só precisa controlar o que vai para cima, o que vai para frente é o próprio Tiro normal, Tx, se ele for menor ou igual a 330, então o Tx vai estar ganhando 8, vai estar indo para frente, e o Dx, ele vai estar ganhando 4, vai estar indo para cima, aqui é Double né, coloquei Mobile, beleza, agora a gente tem que trazer os Tiros de volta para a nave, quando você pressionar o botão, quando você atirar, vamos fazer aqui o Sisteminha, o Tiro normal, do Double e do Laser, Double Horizontal e do Laser, todos eles são o mesmo, é o Tiro que vai para frente, ele só vai trocar o gráfico, aqui eu vou fazer, voltando o Míssel, e caso o M, Y for menor que 300, então eu trago ele de volta para a posição da nave, isso quando eu apertar o botão 4 né, ali em cima, posição X dele vai ser igual a nave X, mais 12, posição Y igual a nave Y, mais 6, ok, um pouquinho mais para baixo, porque ele é mais gordinho, voltando o Double Vertical, aqui a gente vai voltar o Double para a posição da nave, caso ele subiu, passou da tela, ele vai voltar para a posição da nave, quando você está atirando, TX igual a nave X mais 12, TY igual a nave Y, mais 6, Belezinha, a gente tem que ativar o Double né, para poder fazer ele atirar, então vamos fazer isso, beleza, está atirando, só que está atirando para baixo né, isso aqui é fácil, é só invertir o eixo Y aqui dele, beleza, aqui é menos igual a 4, joia, joia, está atirando certinho para cima e para frente, bacana, agora a gente vai tirar o Double e vamos testar o Laser, vai, joia, está funcionando também, o Laser é o mesmo tiro normal, só que com um gráfico diferente, vou tirar o Laser, voltou aqui o tiro normal, e agora a gente vai acionar o Míssil né, só que o Míssil tem detalhes ainda, ele não vai funcionar, eu tenho que primeiro chamar o gráfico né, se o Míssil for verdadeiro, eu vou enviar a arma 1, joia, joia, ó, já vimos um bug aqui né, o nosso Míssil já está caindo, a gente tem que esconder ele primeiro, antes de começar o jogo, então, MX igual a 330, já vou fazer o mesmo para o Double, que eu sei que ele também vai dar erro, o Double X igual a 330, eles vão estar lá para frente, escondidos, belezinha, bom, tem um outro detalhe aqui, que o MY, ele é o invertido né, o Double, o Míssil ele está caindo, então, é se ele for maior que 300, vamos testar aqui agora, vai dar certo, joia, joia, está o nosso Míssil caindo aí, bacana, ele demora um pouco para sair né, um pouco mais, é assim mesmo, porque o Míssil é uma arma especial, ele é forte, beleza, agora a gente vai fazer o sisteminha do Option né, na verdade eu só vou exibir ele, o sisteminha a gente vai fazer no próximo tutorial, porque ele é um pouco complicado, vou estar exibindo aqui, o nosso Option, e ele vai ser o Blink vezes 3, o que quer dizer isso, eu vou mostrar o primeiro Option, e vou estar trocando pelo Option, pelo objeto, 3 vezes para baixo, que vem aqui no gráfico, vai ser esse Option e esse outro, vai ficar trocando, trocando, conforme o Blink vai piscando, vamos criar essa variável aqui em cima, o número de Options, se ele for verdadeiro né, vou começar ali com 1 aqui, para poder a gente ver o Option, logo de cara, também tem que criar a posição X, e a posição Y do nosso Option né, OPY, OPX, tipo Intail, eles estão aqui com 0, eu vou deixar ele junto com a nave, para poder ele seguir a nave, o sisteminha de perseguir a nave, em fileira, a gente vai fazer no próximo tutorial, ok, só colocar aqui, OPX igual a nave X, OPY igual a nave Y, vou colocar mais 30, para ela ir para baixo, beleza, é isso aí, fizemos todas as armas, testamos todas elas, e vamos continuar o tutorialzinho, mais para frente né, a gente tem que, ativar o sistema, deixa eu ativar o escudo aqui, para ficar mais bonitinho, é isso aí galera, essa é a parte mais complicada, do joguinho né, a gente já tem uma versão desse joguinho, no Python, trocar de arma aqui, double, a gente vai fazer isso com o sistema, no próximo tutorial, quem gostou dá um like, até a próxima aí galera, e valeu, o, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL